Essa é a hora exata para mais um episódio do MeetingCast, um espaço para compartilhar tendências e experiências, gerar insights sobre como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de número 6 do MeetingCast, um espaço para nós estarmos conectados e conversarmos também como conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora e lead de Conexões e Estratégia da Tática Eventos, e nesse episódio nós vamos conversar sobre Customer Success, O Gerenciamento de Expectativas e Objetivos do Seu Cliente na Era da Experiência. Bom, nós estamos vivendo a chamada Era da Experiência, onde os prestadores de serviços e os ofertantes de produtos de uma forma geral precisam se preocupar em simplesmente não só atender à necessidade ou desejo do seu público, como criar uma percepção de valor, gerar experiências que de fato diferenciam o produto e criam uma conexão que possa gerar a capitalização do seu público, da sua audiência, a sua marca. Não só nos eventos, mas de uma forma geral, todos os serviços e produtos têm buscado não ser somente pragmático e entregar o que foi acordado. Nós temos percebido que nesse momento em que o cliente está empoderado, onde ele tem acesso às informações, onde ele pode comparar, buscar, dialogar com outros consumidores e a partir da percepção conjunta tomar uma decisão por essa ou aquela marca ou esse ou aquele serviço, a gente não pode mais se dar o luxo de simplesmente fazer uma entrega do que foi acordado. A gente tem que ter um plus criativo, inovador, que surpreenda o cliente e promova uma identificação emocional, que é essa história da expectativa que a gente fala. Então, agora, toda entrega passou a ser um desafio. Então, aliado a essa era da experiência, onde a gente tem que ter esse fator emocional que gera identificação agregado ao valor do produto, nós temos que ter um acompanhamento da expectativa do nosso cliente e entender que não basta você ter processos de qualidade que garantam uma entrega efetiva daquilo que você prometeu. É necessário você acompanhar, monitorar se o que você prometeu é capaz de satisfazer efetivamente do seu cliente, de gerar felicidade no seu cliente. Não basta você ter feito a sua parte, você precisa monitorar a expectativa atendida. Se aquele produto ou aquele serviço conseguiu cumprir o seu papel pragmático, mas conseguiu gerar esse sentimento de valor no seu cliente e fazer com que ele esteja de fato satisfeito e pronto para te contratar outras vezes, aumentar o número de pedidos ou de serviços com você ou ainda te indicar de olho fechado e criar com isso essa ideia de que realmente existe qualidade no serviço que você presta. Então, para conversar sobre esse assunto, a minha convidada de hoje é uma grande amiga, Juliana Almeida, que é economista de formação, tem MBA em gestão de negócios, em gestão de pessoas também, não só uma executive coaching, mas professional e personal coaching, PNL practitioner e também é certificada na Lego Serious Play, que inclusive a gente já teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos em conjunto. Juliana é consultora organizacional, não só na SRD, Soluções e Gestão Organizacional, mas também de várias marcas como o SEBRAE, a Federação das Indústrias aqui da Bahia, o Instituto Elvado Loge e outras tantas marcas privadas ou então de economia mista. Juliana, muito obrigada por ter vindo, seja bem-vinda, por favor se apresente aos ouvintes e conte a eles, além de quem é Juliana Almeida, como é que você teve acesso, como é que você entrou nesse universo do Customer Service, do Customer Success, não só Service, e o que de fato é esse, o que é o termo, Customer Success? Olá pessoal, bom dia, Sinara, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite. Então, esse é um tema que sempre me interessou, desde o meu início da minha carreira, eu já comecei a trabalhar com cliente, meu primeiro emprego foi em banco, no Banco Real, onde a pergunta do meu gerente era o que mais era importante, o que era importante naquele momento, o meu foco, e era o cliente, sempre fui, eu trabalhava com atendimento, e já desde aquele momento já me despertou para essa qualidade, para esse foco, essa visão. E logo depois eu fui trabalhar numa multinacional de tecnologia da informação, que trabalhava com muita terceirização de algumas grandes multinacionais, também da área de TI, e nosso foco era muito usuário. Então, isso, desde sempre, fez parte da minha vida, da minha vida profissional, e eu implementei isso, tanto para mim, pessoalmente, nos meus trabalhos, com o meu atendimento aos meus clientes, como também faz parte de alguns trabalhos, portfólios, alguns serviços. E esse tema, o Costume Suster, me chamou muito a atenção, porque ele trabalha com três elementos bem importantes, que é o cliente, a jornada e o objetivo desse cliente. Então, nós estamos, já tem um tempo, em uma era em que o cliente, ele se empoderou, e o foco realmente das empresas deve ser esse cliente. Então, falando um pouco do conceito, ele é o sucesso do cliente, o gerenciamento do cliente focado nos seus relacionamentos. É quando o seu cliente alcança o resultado desejado através dessa interação, cliente-empresa. Então, podemos dizer que é uma estratégia, é uma estratégia que a empresa adota, e principalmente nas empresas que têm uma recorrência financeira. Então, o cliente, ele não só deve ser feito a sua expectativa quando ele adquire o produto, mas, enfim, toda a sua jornada desse produto. Essa expectativa deve ser mantida. Então, hoje, nós podemos dizer que existe três pilares que embasam o Costumos Fossils, que é o engajamento, precisamos observar o engajamento desse cliente nessa empresa, desde a sua chegada e até o quanto o usuário acessa essa empresa, que pode ser um site, mas pode ser também uma academia, que hoje nós temos academias de contrato de um ano, pode ser uma agência, eu tenho clientes de agências de publicidade que têm contratos de um ano também, então é toda essa jornada. Então, a gente tem a questão do engajamento e temos também que pensar nessa taxa de cancelamento, de evitar, diminuir essa taxa de cancelamento, que é o que a gente chama do churn. E também ter métricas, quais são as métricas que vão avaliar essa empresa, esse cliente nessa empresa. Então, é bem estratégico a forma como nós podemos adotar o Customer Succa, e traz muitos benefícios. É muito importante a uma cultura, é uma cultura trabalhar na sua empresa, a cultura. E isso também inclui a experiência do colaborador, para que nós possamos transferir isso ao ponto do cliente sentir internamente, a empresa tem que estar trabalhada na sua cultura e também na experiência do colaborador, que é o que ele vai passar para esse cliente. Então, é uma estratégia mesmo de mudança de cultura. É, Ju, eu... Essa é a minha forma de entender, na prática, a questão do Customer Success, né? Ou o sucesso do cliente, se a gente for falar em português. Porque antes, a gente tinha aquela ideia ali de ter um setor de qualidade, né? A gente tinha aquele pessoal da qualidade, que estava muito preocupado em processos que iriam garantir o mínimo erro e a entrega bem feita, pragmática. Mas a gente não tinha aquele olhar comprometido, se independente da sua entrega bem feita, o seu serviço ou o seu produto está atingindo o objetivo do cliente quando ele te escolheu, quando ele preferiu trabalhar com você. Você pode estar dentro do seu processo fazendo uma entrega bem feita, mas até que ponto você estava comprometido ou você está comprometindo e verificar se na ponta o que a pessoa está recebendo de fato está sendo uma satisfação, de fato está contribuindo para atingir o objetivo ou o desafio daquele seu cliente, até que ponto o seu serviço não pode ter alguns retoques e alguns processos de melhoria, né? Porque eu acho que tem muito a ver aí com uma avaliação da melhoria que você pode implementar a partir do momento que, como você colocou aí muito bem, existem métricas para você avaliar o índice de satisfação e de saúde do seu cliente. Então, para mim, quando eu comecei a estudar o assunto, o que ficou muito claro é que era uma ampliação daquele comprometimento de qualidade que, por exemplo, a gente já tinha dentro da tática. Então, não adiantava a gente ter uma certificação, no nosso caso, né? Nós tínhamos e temos uma certificação de qualidade que tinha a intenção de, dentro da organização, mitigar erros, criar procedimentos mínimos para que você tivesse uma entrega padronizada, você sempre muito preocupado com a personalização, muito preocupado com o atendimento ali diferenciado, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério, mas nós não tínhamos como prever o Costume Sources aqueles procedimentos de análise lá na ponta do cliente, se foi bom para você, está bom para você, está atendendo efetivamente todos os seus objetivos, era isso mesmo que você esperava receber, te surpreendeu, criou em você, a gente trouxe algo que foi a mais do que aquilo que você tinha esperado quando você contratou, então a gente tinha de cá toda uma preocupação com a entrega do serviço, mas a gente não fazia um monitoramento de quanto o serviço estava atingindo o objetivo do cliente, você tinha aquelas métricas frias de que, ok, eu tive uma satisfação de 80%, de 85%, no nosso caso, que são eventos, né? Os eventos bateu 100%, 90%, ou X% de qualidade, nós tínhamos um índice de retenção, de fidelização de clientes, que a gente mede, inclusive, anualmente, que no nosso caso é um índice muito bacana, 87%, mas não existiam processos, como você falou, não estava enraizado, não era conhecimento de cada uma das pessoas dentro da empresa, enquanto cultura, que todos nós precisávamos estar envolvidos com a experiência daquele cliente, de que todo mundo faz parte dessa jornada, como você colocou, da experiência. Então, só quem era atendimento, que estava ali no dia a dia com o cliente, está efetivamente fazendo uma avaliação, recebendo feedback e melhorando. Não tinha aquela ideia de uma cultura da empresa. E isso ser colocado efetivamente como uma estratégia. E aí, quando a gente começou a ter essa ideia de que tudo que você vendeu até então era performaria, era commodity, porque fazer o seu serviço bem feito não é mais do que a sua obrigação, impressionar o seu cliente, surpreender o seu cliente, dar a ele percepção de valor, tudo isso virou obrigação, virou commodity. Então, você precisava ter efetivamente passos, um processo que lhe fizesse, como eu falei no início, ter um acompanhamento do seu cliente no mesmo nível que ele está. E a barra está mais alta, porque o cliente está empoderado. Ele está mais exigente, mais exigente. Muito mais exigente, muito mais consciente da informação. E, inclusive, dentro de uma cultura também de compartilhamento, de cocriação de tudo que é feito, principalmente em serviços, como no caso de eventos, onde exige um grau de criatividade muito grande, ou de inovação. A gente precisa gerar experiências. Não dá para você oferecer sempre aquela história do auditório com o Coffee Break, com o Cocktail, com a atração. Às vezes, você, inclusive, faz a mesma coisa, edições e edições para o mesmo público. Você se vê na obrigação diária de inovar, de ser criativo, de ter que se superar em conteúdo. A coisa está muito compartilhada, muito dentro de processos onde o cliente interfere desde a concepção, porque você precisa ter um conhecimento muito profundo, inclusive do cliente e do seu cliente. Então, essa ideia, essa concepção de acompanhar, de fato, a expectativa do seu cliente, do cliente e do seu cliente, de ter processos, de envolver todo mundo, para que todo mundo fale a mesma linguagem desde o início, como você falou, durante uma jornada, até lá, quando você entrega, e depois do que você entrega com as métricas, você conseguir verificar, comprovar, às vezes, coisas para ele, que o produto ou serviço atingiu o objetivo inicial, o desafio que estava proposto. Principalmente, a proposta de valor, né? A proposta de valor, se você atingiu aquela proposta de valor do cliente, e muitas vezes, ela é diferente de um cliente para o outro. Então, por isso que precisa, esse diálogo que você está falando profundo, porque, às vezes, o que está na sua mente, não é o que está na mente dele. Então, entender, afinar esse instrumento de entender qual é a proposta de valor que você vai atender aquela expectativa. Então, não é tão simples, né? A gente vai para outro patamar do ambiente ao cliente. Não é tão simples. Exatamente. Precisa conhecer. O nível ficou hard do negócio agora. E, embalando nisso aí, que benefícios reais você consegue identificar ou você sinaliza para o ouvinte, vale a pena você implantar um processo de 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 costumers e quando eu digo implantar um processo pode parecer uma coisa enorme, né? Mas o que eu gostaria de antes, que benefícios reais você acredita que a empresa tem com uma adoção disso como uma estratégia corporativa? Sim, sim. Algumas, né? Primeiro, você mudando essa cultura, adaptando a sua cultura da empresa, você tem um grande benefício que é a retenção de clientes. Então, esse é um ponto muito importante. Isso. Ao, né? Você ter hoje o seu cliente fidelizado é com você. Eu tenho vários clientes que já estão comigo há cinco, seis anos por conta dessa fidelização. Apesar do meu trabalho ser job a job, né? Então, assim, eu tenho um início e um fim em um prazo curto, mas eles sempre estão recorrindo ao meu serviço. Isso. Você falou até na recorrência, que é o que a gente vê muito como assinatura, né? Como a renovação automática, é o conceito de receita recorrente. Mas no nosso caso que trabalha de job a job, a gente pode entender como recorrência aquele cliente que se tiver uma nova oportunidade, ou sempre que tem uma nova oportunidade, ou já deixa programada uma periodicidade e eles vão recorrer a você. Exatamente, ele retorna. Uma recorrência e uma fidelização. Uma fidelização. Então, a gente pode estar aqui falando de dois aspectos desse trabalho job a job, desse cliente que ele retorna, apesar de não ter uma recorrência financeira, mas também estamos falando daqueles clientes que têm uma assinatura, uma despesa recorrente com aquela empresa. Então, assim, eu acho que o grande benefício é a retenção desse cliente a sua proximidade com ele também, porque é importante esse cliente lhe dar esse feedback. Se o cliente lhe dá esse feedback, você tem a oportunidade de melhorar ainda mais. Se aquele cliente não lhe dá esse feedback, você pode não ouvir dele, ele talvez nem volte também. Nós temos também a diminuir a taxa de cancelamento, que a gente já fala que é o churning, então, para aqueles que têm essa recorrência, é primordial diminuir essa taxa de cancelamento, porque às vezes a empresa fica muito focada no tanto de cliente que está entrando. Mas, se ele não foca também no indicador dessa taxa de cancelamento, às vezes, você vai... O que sai é o que entra, não aumentou tanto o seu faturamento. Eu já tive um serviço de estágio que era recorrente e eu sentia isso. Eu fechava muitas vagas de estágio, 100, 200 vagas, mas a taxa de cancelamento era altíssima também, por conta de algo específico do setor. Mas isso aqui tem que ser trabalhado, senão, em termos de faturamento, você não sente. Outro aspecto é você ter clientes defensores da sua marca, que são os fãs, e quando esse cliente tem credibilidade, isso aumenta muito a forma como sua marca se coloca no mercado. Então, isso é muito importante. Outro aspecto é conquistar novos clientes a partir dessa reestruturação e o aumento de receita também, através do cross-sell e do upsell, que o cross-sell você adiciona um produto ou aquele serviço, algo que já está acontecendo e o upsell é uma versão final, você adiciona ainda outro valor. Então, são inúmeras formas de benefício quando trabalhado bem feito, quando se é realmente uma estratégia que é capitaneada pelos líderes. Os líderes precisam cobrar essa estratégia, porque precisa partir lá de cima e cascatear por toda a equipe, por toda a empresa. Então, é algo que tem que fazer parte do dia a dia. Eu acho que esses são os maiores benefícios. Benefícios. Eu acho muito importante quando você coloca aí sobre a questão do cliente que é fã, o cliente que, enfim, compreende, está imbuído, empático ao seu propósito, consegue entender a dedicação, o comprometimento que você tem com ele e propagar isso a outras pessoas. Primeiro, porque ele se torna um cliente referência, dentro do que a gente tem do ponto de vista conceitual da matéria Consumer Success. Então, a gente tem aquele cliente como referência, que é um cliente que tem um retorno financeiro muito grande durante o tempo em que ele fica com você, porque ele te recorre várias vezes para poder fazer um produto e ele ainda te indica para outras pessoas. Então, ele ainda consegue, além do que ele mesmo deixa com a empresa, como você falou, mesmo no Job a Job, sempre que ele tem alguma coisa e recorre a você, ele não só recorre como ele faz a propaganda boca a boca, que é muito importante, porque espontaneamente a gente sabe que é muito mais bacana de gerar um convencimento no próximo e ainda te indica outros clientes com base na experiência positiva que ele viveu. Então, mais do que você ter uma atenção no cancelamento, que no nosso caso do Job a Job é aquele cliente que fez um serviço com você e nunca mais voltou por algum motivo e que muitas vezes você ali preocupado com a quantidade que está te procurando de entrantes, de novos clientes, não tem uma preocupação em dar manutenção na sua cartaria de cliente antiga, porque aquele cara que faz evento todo ano, por exemplo, no meu caso, ele não te procurou uma nova vez ou você não teve o cuidado sabendo que era uma edição anual, mesmo que não na sua praça, de ir buscar e oferecer o serviço. Então, ou você não amarrou a coisa bem feita no final para poder saber qual foi o real nível de satisfação ou você está dando o foco errado como você comentou aí, com a atenção toda voltada no que é entrante e não está dando a manutenção de quem poderia estar na casa e de repente está procurando outra pessoa ou porque mudou o dirigente, enfim, N situações que de repente nem tem acesso historicamente de que houve uma relação positiva com você e você não está fazendo o seu trabalho de casa de mostrar isso a clientes que em tese já estão na carteira e a gente sabe que custa muito mais ir buscar um cliente novo do que você manter o seu cliente na casa então tem um lance de lição de casa mas é uma coisa real às vezes a gente no automático do dia a dia de novas concorrências etc fica dando muita atenção ao cliente entrante não dá devida atenção ao acompanhamento da satisfação e do relacionamento com o cliente que está na casa que é da carteira parece maluco mas é uma realidade Eu acho que essa palavra que você falou agora ela é primordial é relacionamento é exatamente isso é o relacionamento então mesmo quando você no seu caso que você não está com esse evento com ele mas como que você pode se relacionar manter esse relacionamento durante o ano então pensar em algumas estratégias é no aniversário cartão de aniversário é numa data que tem a ver com aquela empresa então aí a gente precisa pensar qual a estratégia no sentido de como manter no nosso caso que é um caso job a job como agregar valor efetivamente às vezes você vê algo que desrespeita aquela empresa aquela empresa sei lá uma notícia na área de mineração agora mesmo no momento que nós estamos vivendo do covid você ter o cuidado de saber estão todos bem estão em home office estão precisando de alguma coisa estão pensando no nosso caso em fazer alguma coisa no virtual ou no híbrido as pessoas em home office então quem tem um trabalho por exemplo no meu caso que é treino muito corporativo e muitas vezes o próprio time da empresa então a gente fica muito cria uma relação e como é que estão as coisas como é que está com o pessoal eu acho que como você falou o relacionamento é independente de você ter ali momentaneamente um serviço ou não para ser prestado mas você está fazendo a nutrição como se diz da relação com o seu cliente exatamente e isso tudo acaba se tornando é um conjunto da obra não é só o ciclo de vida ali de quando você está prestando aquele serviço e a gente mudar essa visão ele não é meu cliente só quando eu estou prestando o serviço ele é o meu cliente eu tenho um relacionamento com ele e uma responsabilidade efetiva com ele com o negócio dele com o segmento dele então é aquela mesma premissa da rede de relacionamentos se você se preocupa em compartilhar em fornecer com a sua rede de relacionamento o seu cliente PJ se inclui independente de você estar ali naquele momento numa relação comercial com ele ou não num desafio conjunto com ele ou não acho que de uma forma geral as empresas têm atentado para isso principalmente como eu falei agora nesse momento de pandemia que todo mundo botou a mão na consciência o mundo virou do avesso e aí oportunizou todo mundo a fazer suas reflexões se olhar no espelho melhorar seus processos verificar suas relações quem está com você até debaixo da água quem são seus clientes e quem são seus parceiros enfim eu acho que isso propiciou de alguma forma as pessoas a terem um novo código de conduta em relação a humanização de fato das relações independente dos objetivos comerciais pontuais ali que você tenha né mas eu tenho uma questão que eu acho que vale a pena ouvir sua opinião que assim do jeito que a gente está falando pode parecer que implantar a estratégia de costumers de produtos possa ser uma coisa muito grande muito trabalhosa muito distante e que só se aplique a empresas grandes e eu acho que não é isso eu acho que existem formas de você adotar essa filosofia adotar conduta mesmo em empresas pequenas mas que tem uma visão de futuro sim qual é a sua opinião a respeito disso como é que a empresa pode implementar o Customer Success na prática e independente do tamanho dela você acredita que é possível mesmo para empresas pequenas eu acredito e aí cada empreendedor tem que pensar no tamanho do seu negócio e pensar o tamanho que ele pode dar para isso ou não dependendo do seu serviço eu penso que como você falou é uma filosofia uma estratégia então eu posso mesmo pequeno adotar algumas características então assim se a gente for pensar em implantação o primeiro passo é mudar esse conceito que a empresa pende atendimento ao cliente a consolidar uma cultura centrada no cliente no consumidor e que isso tem que fazer parte do DNA da empresa então tem que fazer parte do empreendedor tem que fazer parte da equipe então isso isso aí já é um grande passo não é um aspecto que só o líder vai ter mas todos respiram em função desse cliente depois dependendo do tamanho da empresa é pensar o que seria seria uma pessoa seria um profissional seria uma área quando nós falamos de uma área a gente já vê um tamanho maior mas eu posso ter uma pessoa mas se for uma empresa pequena eu posso ter uma pessoa eu posso ter uma pessoa específica para isso ou eu posso ter uma pessoa que pode agregar algumas atividades então você vê que a gente pode estar adaptando o interessante é a gente ter alguém que entenda um pouco de vendas de relacionamento com o cliente e que entenda muito do produto e do serviço da empresa isso é fundamental então essa pessoa precisa entender do meu serviço consultoria precisa entender do seu serviço evento tem que respirar isso e saber como isso impacta nesse cliente outro aspecto é dependendo também se vai necessitar ou não se como empresa maior talvez precisa até de um software de atendimento e de monitoramento dessa jornada da jornada do cliente ou a implantação de alguns processos alguns processos da interação com o cliente também a equipe interna como eu falei lá no início tem que trabalhar a equipe muito a equipe interna dando feedback e treinamento isso muito feedback e treinamento e mostrar que se a gente está nessa mudança de cultura todos estão precisando ou vão precisar de novas habilidades e competências para lidar com esse público lidar com esse cliente com esse consumidor então nós vamos verificando que tem toda uma retaguarda que precisa ser preparada para esse momento e também temos que ter as métricas nem que a gente escolha algumas pelo menos a mais importante que é o NPS o Net Promoter Score do grau de satisfação do seu cliente a taxa de vendas como é que está a saúde desse cliente quem são esses clientes que estão propensos a não voltar ou a cancelar então assim eu penso que pode e o empreendedor pode adaptar isso para a sua realidade para o tamanho da sua empresa talvez ele não faça tudo mas ele escolha algumas coisas que possam fazer mais impacto que tenham mais impacto no seu negócio perfeito Ju porque eu enxergo justamente dessa forma quando a gente fala por exemplo fazendo uma analogia em sustentabilidade na área de eventos ou fazer tornar um evento sustentável para a gente criar se eu for levar à risca o que diz a NBR as normas técnicas internacionais do que é um evento sustentável parece um um objeto distante que não vai se adequar a todo evento mas existe a possibilidade de você fazer adaptações como você colocou muito bem e adotar boas práticas eu sempre gosto de utilizar essa terminologia de boas práticas quando você tem um universo perfeito mas dentro daquilo que é possível no seu quadro de pessoal de repente uma pessoa duas aí como você falou cada empresa cada empreendedor precisa olhar o seu negócio mas quem pode acumular ou quem poderia ficar responsável ou por exemplo ter um consultor externo para fazer a implantação a título de se por exemplo não tem métricas para poder fazer análise dessa saúde do relacionamento com o cliente com todos os clientes enfim criar um procedimento passo a passo para deixar ali regimentado já que você não tem tempo de se dedicar então de repente uma pessoa externa só para te dar o processo pronto e treinar alguém que vá tocar aquilo e que pode ser essa pessoa responsável como você falou a criar a cultura de preocupação genuína com o cliente todo mundo saber que é uma responsabilidade pessoal impactar o cliente se preocupar genuinamente com o resultado do cliente então você ter alguém que é o responsável por estar todo o tempo ventilando essa ideia de que todos devemos estar preocupados não é preocupados não gosto dessa palavra mas assim imbuídos comprometidos com impactar o cliente positivamente em todas as suas ações desde o pequeno e-mail até o assim a sua efetiva contribuição no produto ou no serviço que é entregue essa pessoa capaz de ser o responsável que também não dá para deixar de mão não dá para dizer assim estamos todos comprometidos e responsáveis agora por implantar o tem que ter o pai do processo tem que ter o pai e a mãe do negócio a área de RH pode apoiar muito nesse sentido porque quando falamos de pessoas o desenvolvimento de pessoas ela pode contribuir muito com esse desenvolvimento com a cultura o desenvolvimento da cultura o desenvolvimento das pessoas a área de gestão de pessoas ou RH pode apoiar muito bem nessa implantação porque ela está muito envolvida com as pessoas então isso ela pode envolver em treinamentos em feedback nessa mudança de cultura então eu penso que o RH pode ser envolvido nesse processo de apoio desenvolvimento de pessoas de feedback de treinamento e não só a área de marketing para aquelas que até tem o maior porte ou venda porque eu acho que precisa ser de alguma forma um trabalho conjunto ou alguém como você falou que tenha a versatilidade de atender de entender das duas coisas ou um trabalho conjunto de quem atua diretamente com as pessoas e quem está ali de olho na venda porque como é um processo de relacionamento com o cliente não tem como o comercial não estar envolvido de alguma forma e Ju para a gente encerrar eu queria que você desse uma orientação aos ouvintes de onde é possível buscar mais informações a respeito do Posto das Sucsas ou onde ou que empresas podem ser buscadas como inspiração que casos você pode sinalizar como bons exemplos que podem virar inspiração e onde buscar mais informação para de repente formatar essa ideia e apresentar a empresa como um todo sim eu como fã eu vou indicar falar de uma empresa que eu gosto muito de varejo inclusive em 2019 eles ficaram em primeiro lugar no ranking da Exame IBRC que é o Instituto Brasileiro de Relacionamento de Cliente que é a Fast Shop então eu sou fã da Fast Shop eles eles pontuam olha a ideia aí do fã eu sou fã olha como a pessoa se declara publicamente eu sou fã da Fast Shop pensa aí o poder que isso tem que era o que a gente estava conversando antes ele atinge todas as vezes a minha expectativa eles fazem entrega antes do prazo tem loja física tem um site tem um aplicativo você conversa pelo aplicativo com o vendedor inclusive no computador chegou a 10 dias super novo acabei de comprar com eles de novo e eu fiz toda a compra pelo aplicativo você tem um bate-papo dentro do aplicativo onde o vendedor te orienta tudo passa os modelos então ele atinge realmente as minhas expectativas entrega antes do prazo a loja física eu acho linda o site é claro é visual eu gosto de sites mais objetivos que você que é mais intuitivo então você já olha e já vê o que é que você quer então eu acho que a Fast Shop é um case bem interessante não é à toa eles têm um programa de costume success alguma coisa olha não ficou claro eles fazem alguma coisa voltada sim para a experiência do cliente para a jornada do cliente mas do que eu pesquisei não ficou claro assim como se eles informassem isso mas diante do que a gente vê do site desse acompanhamento da pesquisa eles enviam uma pesquisa pelo WhatsApp então nós percebemos que ele tem uma estratégia ele tem uma estratégia e tanto que eles ficaram em varejo o primeiro lugar desse ranking da exame a outra também que eu sou fã já vem mais de software que é a Netflix também eu sou fã eles têm um ótimo saque eu consigo resolver as coisas com muita agilidade eu gosto do conteúdo tem filmes exclusivos pesquisa de satisfação também você consegue fazer muita coisa adicionar com muita rapidez um plano ou cancelar com muita rapidez a comunicação então são dois exemplos mas tem inúmeros em termos de comércio eletrônico a NetShows também se destaca muito por conta desse atendimento personalizado trocas rápidas com muita agilidade com frete grátis então sim as empresas realmente muitas tem adotado nas suas estratégias essa questão da expectativa da experiência e da experiência da jornada do cliente e não necessariamente como a gente estava falando aqui com um guarda-chuva de um programa de Customer Success quem eu sei que tem um programa declarado faz parte da estratégia declarada da empresa com todo passo a passo de implementação e de métricas de indicadores enfim é a Resultados Digitais RD Station e assim sou usuário também do produto deles e acho que tem um trabalho em cima da experiência muito inclusive super capilarizado mas aí obviamente pelo tamanho da empresa mas assim com boas práticas declaradas uma coisa que as pessoas também podem procurar porque conseguem visualizar inclusive quais são os objetivos do do projeto do programa de fato de sucesso do cliente deles né da preocupação do sucesso do cliente deles porque é algo declarado e de repente pode ser um benchmarking eu vi também que é Agilize Contabilidade que é de Salvador sim é também um case né de sucesso Agilize eles têm uma profissional eles têm uma profissional de costa começou então provavelmente a área ele tem uma área bem específica e é uma contabilidade que começou de uma forma inovadora muitos contadores achavam que não ia dar certo isso acharam que era muito inovador para a área uma área tão burocrática e estamos aí desde 2013 né desde 2013 que ele é um case de sucesso Agilize eu também acho que percebi que eles fazem e Google né amiga e Google porque hoje tudo é bugável como diz minha filha que não está no Google não tem no mundo não existe não está no mundo não existe então é Google hoje é super possível tem cursos tem tem certificado olha antes tinha muitas certificações internacionais agora a gente já começa a ver certificações realizadas em São Paulo por conta da pandemia acho que tinha até recente em São Paulo por conta da pandemia agora está online mas não falta conteúdo para quem quer mudar a sua estratégia implantar algumas ações ou se familiarizar mais isso com o assunto né amiga é tem muito disponível livro tem livro super interessante também então é só pesquisar e criar para a sua empresa perceber para a sua empresa o que é adaptável o que é que não dá começa com uma ação começa primeiro com a minha dica seria essa começa pela cultura começa a mudar o DNA de repente você cria o empreendedor ele pode criar algumas atitudes voltada para cliente e explicar especificar o que são essas atitudes e todo mundo começar a viver aquela atitude por exemplo foco no cliente essa é uma dica boa então se o que é foco no cliente na minha empresa então empreendedor líder ali definiu o que é isso para mim porque para a Sinara pode ser uma coisa diferente do que é para a Juliana então eu defino isso quais são os comportamentos do que é viver esse foco no cliente isso aí torna mais palatável para todo mundo o que é isso e começa a nortear os comportamentos e vai ficando mais real para as pessoas então se eu não posso deixar 24 horas um cliente ser uma proposta por exemplo eu penso assim e faço isso 24 horas eu estou enviando a minha proposta então todos tem que viver essa realidade ou um retorno então assim alguns comportamentos definir já alguns comportamentos já é um bom início vai fazendo parte da cultura perfeito perfeito até porque uma das relembrando ou revisitando o velho nunca que não dá para a gente partir para o novo desconsiderando também aspectos positivos do que a gente aprendeu a cultura de qualidade fala e nós buscarmos padrões para que como você colocou eu não tenha um entendimento diferente do seu e aplique isso de uma forma diferenciada então eu acho muito importante ouvir a todos conseguir chegar no senso comum a partir da visão de cada um mas criar uma ação que é coletiva um comportamento que de alguma forma demonstre exato norteia conduta e demonstre qual é o entendimento coletivo daquela empresa daquela marca em relação às ações ou a cada prática enfim a cada processo e isso como você colocou seja uma diretriz que já pode ser como uma prática efetiva de caminhar no sentido de comprometer-se com o resultado do cliente e não somente com a sua entrega então amiga eu espero que tenha sido bem eu espero que tenha sido bem proveitoso para quem nos ouviu tenha de alguma forma trazido o conceito do customer success ou seja do sucesso do cliente do comprometimento do sucesso do cliente como um diferencial porque a sua entrega está bem feita ela agora é um commodity todo mundo precisa fazer isso então eu acho que a busca agora é de um aprofundamento dos conceitos e das práticas e te agradecer mais uma vez por ter estado conosco ter contribuído com o bate-papo trocado várias informações foi muito bacana e eu vou pedir a opinião dos nossos ouvintes que eles deixem os comentários nas nossas redes sociais sugira novos assuntos e convidados e agradecer a todos convidando para um novo episódio agora a partir do mês de agosto quinzenalmente e o próximo a gente vai falar sobre métodos ágeis então Sinara quero agradecer a você pelo convite sempre é muito bom nossos bate-papos e que fique esse compromisso com o cliente e que tenham aproveitado um pouco desse conteúdo e que tenham agregado a empresa de vocês então um beijo um abraço estou à disposição tchau tchau E aí